Olha lá essas merda, vamos começar a jogar aí seus dois doentes O cara tá de assassino, tá de tanque, ferrou aí, mano Esse cara, quer ver? Quer ver? Vamos falar que não sabe jogar com esse boneco aí, olha lá Seu assassino Ah, mas o personagem é meio bosta contra os assassinos, mano, eu acho Como é que foi aqui? Como é que esse boneco tem dano aqui? Tem pra fazer esse skill? Nunca joga ele contra dois desse jeito assim, né, não peço o caralho, acho Caralho, é o jogo do Super Furry, foda-se Furry? Como é que eu luto? Todo mundo aqui dentro de mim Nossa, o Super Furry é uma merda, que pariu Nossa, olha o dano desse tanque, mano Olha o dano Nossa, os caras estão curando, mano, não tem que matar a skin não Tá, dá pra matar a skin não Mano, não tem como matar a skin não Mas não se curou tanto, velho Tá vendo? Sei que tá eu curando Deve ser a passiva dela, passiva Acho que é o segundo skill Solado Aí vai o Alan e dá um tapa ao seu solado, quer ver? É desse tipo que funciona Real Olha que personagem cagado, velho Véio, Dodomec contra o assassino dá certo, mano Então, né Dodomec disse ele pro assassino, pelo visto, ó Olha isso, não tem como ela chegar no assassino, tá ligado, moleque? Olha a velocidade desse maluco Então, né, velho É, Dodomec disse ele pro assassino, mano Vai, tanque Não, sai fora, sai fora Aê, velho Aê, é difícil Nossa, olha os dois, não sei como O funcionário Olha o dano desse alano Ô, louco, cara Ah, mano, tem como não, mano Deixa eu formar mais ouro Tá bom, não, sai fora de mim Eu sou DC, sai fora Sai fora de mim Nem eu sei, cara Claro, cara, eu tô tomando distância de você, né Então, né Também, gente, também Olha o Alan, tô dando x1 Olha o Alan Cara, eu não tô transformando O cara tá fazendo dano Por que eu tô com esse pressentimento, mano Ô, tá dando dano pra tanque, mano Olha aí, mano, esse item tem 7 dano, velho É o item de não ferido Né Doi Quer que eu vá na base Então, morro pra você ainda, quer ver? Caramba, velho Esse moleque pula até na base, velho Ô, louco Quer ver o Alan Vai vir dois tapos do seu lado Na realidade, eu não sabia que você ia de tanque Alá, balá Ah, cagada Alá Esse boneco aqui, mano, é muito sem graça Tipo, pra cima dele, aciona qualquer porcarinha Caramba, esse personagem que dá tantos tiros Tipo, isso que... Não, não vou falar nada Vem, olha lá Eu sei que eu quero Não, não, sai fora, lá Sai fora Não, não, não vai juntar em mim, não Vocês são os merda Cara, como assim, velho? Que equipe de bosta Olha lá Esse personagem corre muito Olha a outra Cara, taca foguinho Nossa, que raiva, velho Eu não gosto de boneco Cadê fotinho, velho? Então, né, velho? Enquanto eu jogar contra ele Desse tipo também, mano Nossa, velho Tem cara pra curando ainda Corta cu... Olha o Alan O cara, o Alan tá lá, fogo Que bosta é essa? Então, né Vem cá, então Demorou Demorou, olha lá Seu merda Demorou Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê a minha passiva? Não sei em quanto que destaca Tem que ter a segunda skill Tem que ter a terceira Olha lá Amém Tô tentando ter essa merda Tá vindo Sem antes de mim aqui Tá vindo Tô tentando ter a terceira Aí, alonga a gente Tá vindo Aqui, cara Eita Eita Eu vou Foda 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 O que é isso? O que é que eu tô tomando metade de dano, eu tô com certeza disso aí, mano. Então, né. Mano, se eu descer, descer mesmo é mago. Então, né. Parece que é os dois. Pois é, né. Olha lá, você tá correndo o que, Lann? O que você tá correndo, senhor? O que você tá correndo? Ah, demorou, Lann. Vem cá, vem cá, Lann. Vem cá, Lann. Eu sei qual que era, Lann. Vem cá, Lann. Nossa, velho. Corre, Lann. Esse boneco já é uma moça de pegar. Agora é pra ficar melhor. Vamos lá. Vem cá, então. Eu achei fácil. Achei o passe mesmo, peguei no resto Qual foi, parceiro? Na moral Ah, esse assassino ai ta apanhando tudo na minha gameplay, mano Nossa, ta tão full HP de novo É você que eu quero, olha lá Ah, velho Oh, mano, queimação, velho Ferrou, hein, mano Pensei que você tava sem esse negócio ai, mano Nossa, isso é um merda, velho Isso azul faz o que que esse item aqui, azul que faz? Personagem voa? Que porra que esse item azul faz? Defesa? Velocidade? Faz nada no personagem Ah, velho Olha lá O personagem de um dedo do Alan Ai, o meu não é É? Falou o cara que... Então, né Olha isso, velho Não pega Não tem como pegar essa bosta Oi, Alan Parde com ele, Alan Cê tá com o Red educational ai Olha essa lã, cara Olha essa lã, cara O cara corta um botão só, mano, olha Não tem como, mano, velho, olha essa lã derretendo aí, velho, mano, um skill metade do meu HP, velho, mano, não tem como jogar contra assassino com esse boneco aqui não, mano, então, né? Nossa, não tem como pegar assassino não, mano, olha o rapidez desse negócio aqui, velho, não dá pra pegar assassino quando eu tô me aqui, mano, olha isso, ó, 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 isso, velho, até eu chegar no cara, o cara já vem de mim, ó, 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 já vindo aqui já, esse merda, ó, ó o dono disso, cara, não tem como jogar contra isso, velho, Não tem como jogar contra assassino, mano, não tem como jogar contra assassino, mano, não tem como jogar contra assassino, mano, ele dá muito dano, velho, e muito rápido Mano, não dá, mano, esse boneco meu não serve contra assassino, mano, o Alan corre toda hora A cerveja, a cerveja, a cerveja, a cerveja Receita Obrigado.